Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 635 dividido por 4, quanto que dá? Antes da gente continuar, deixe o seu like se você apoia esta iniciativa. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações. Vamos lá! 635 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Então vamos recordar a tabuada de multiplicar do 4. 0 vezes 4 é 0, porque é nenhuma vez 4. 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 4, aí dá 12. 4 vezes 4 é igual a 16. 5 vezes 4 dá 20. 6 vezes 4 dá 24. Agora, 7 vezes 4 dá 28. Colocando 4 a mais, a gente encontra o resultado de 8 vezes 4, que é 32. Adicionando mais 4, nós encontramos 36, que é o resultado de 9 vezes 4. Nós começamos olhando para este 6. Como 6 é maior do que 4, já dá para começar. A gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 6, sem passar? Professor, 2 vezes 4 dá 8, o que passa? Então eu vou ficar com 1, né? Exatamente. 1 vezes 4 dá apenas 4. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 4 dá 4. Escrevo 4 abaixo do 6 e realizo uma subtração. 6 menos 4 dá 2. Até porque 4 mais 2 dá 6. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. É esse 3 aqui. Forma-se o número 23. Então eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 23, sem passar? Professor, 6 vezes 4 dá 24, só que passa. Então a gente vai ficar com 5, né? 5 vezes 4 dá apenas 20. Então eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20. Escrevo 20 abaixo do 23 e realizo uma subtração. Essa é muito fácil. 23 tira 20, fica só 3. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. É esse 5 aqui. Forma-se o número 35. Então eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 35, sem passar? 9 vezes 4 dá 36, que passa. Então eu vou ficar com 8, porque 8 vezes 4 dá apenas 32. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 4 é igual a 32. Escrevo 32 abaixo do 35 e realizo uma subtração. 35 tira 32, sobra apenas 3. Até porque 32 mais 3 dá 35. Não temos mais algarismos visíveis para baixar. O que isso significa, professor? Significa que, se estivermos procurando o quociente e o resto, então acabou. 635 dividido por 4 deixa quociente 158 e resto 3. Por exemplo, se você for dividir igualmente 635 livros entre 4 escolas, cada escola receberá 158 livros e haverá uma sobra de 3 livros, pois 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 4 escolas. O quociente é 158, o resto é 3. Se você multiplicar 4 vezes 158, pegar o produto e adicionar a ele 3, vai obter como resultado 635. Professor, e se eu quiser continuar a divisão? Aí você coloca a vírgula no quociente e a partir de agora você baixa 0. Então baixando 0 forma-se o número 30, professor. Agora está na hora de fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 30 sem passar? Professor, vai ser o 7, porque 8 vezes 4 passa, dá 32. 7 vezes 4 dá apenas 28. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 4 dá 28. Escrevo 28 abaixo do 30 e realizo uma subtração. 30 menos 28 dá 2, até porque 28 mais 2 dá 30. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Forma-se o número 20. Faço a perguntinha de novo, não é, professor? Isso. Qual o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Pode dar igual a 20, professor? Pode, só não pode passar. Então vai ser o 5, professor. Ótimo. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 dá igual a 20. Escrevo 20 abaixo desse 20 aqui e realizo a última subtração. Até porque 20 menos 20 é 0. Não sobra nada. Acabou. O quociente exato e decimal da divisão de 635 por 4 é 158,75. É um quociente exato. 635 dividido por 4 é igual a 158,75. Por exemplo, se você comprar um produto por 635 reais e dividir o pagamento em 4 prestações iguais sem juros, cada prestação terá o valor de 158,75 reais. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Quer continuar praticando? Então divida aí. 637 dividido por 4. Quanto que dá? Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!